Com a comemoração do título brasileiro, o Guga transformou a antipatia da torcida em carinho, Nath. A torcida está mais carinhosa com o Guga agora ou não? Está mais carinhosa, viu, Paulinho? Mas não sei se esse carinho vai ser suficiente para mantê-lo no time. Acho que o carinho vai só até a próxima derrapada dele em campo. E aí, Vital, o torcedor do Atlético deixou de lado o Guga. O Guga foi repórter no avião, ele foi repórter dentro do carro de bombeiro. Temos as imagens separadas aí, está passando aí. Ele foi ontem repórter com o microfone lá, o ambiente, o pessoal chama o boom lá, da Globo, lá na transmissão. Ele foi puxador de tri elétrico, ele não parou um minuto. E foi ele que lançou aí o hit, ele vai participar até do clipe, viu? O Henrique Faria me falava aqui hoje. O hit do O Galo Ganhou Mais Uma Vez, Ai Credo. Foi o cara que mais cantou essa música aí, viu, Fabital? A antipatia do Morde As Costas está virando agora o quê? Simpatia, Fabital? Eu acho que nem tanto, né, Paulo? Ele está dando uma saneada na relação dele com o torcedor do Atlético. Mas é o típico carioca, né? O Guga, ele é o típico carioca, ele é... A Natália usou uma expressão pra mim precisa, né? Ele é o popular arroz de festa. Ele é o fanfarrão da galera. Ele está surfando na onda, Paulinho. É típico do carioca, né? O comportamento do carioca é esse, né? De brincar com tudo, de zoar, de fazer festa com tudo. E o Guga, ele personifica esse estereótipo carioca. E está curtindo, é claro, tem que curtir mesmo. É o campeão do Brasil, com méritos. Não foi titular o tempo todo, mas está tentando aí, né, Paulinho? Garantir a permanência dele, né? Ficar no Atlético hoje é um ótimo negócio. Acho difícil ele cair nas graças do torcedor, até pela questão técnica, né? Muitos questionam a qualidade técnica do Guga e o comparam inevitavelmente com o Mariano. E eu até concordo com a maioria. O Mariano é mais jogador que o Guga. Então, nessa disputa aí, ele vai acabar perdendo mesmo no campo. E ele vai tentar fazer o entorno, né? Vai tentar comer pelas beiradas, como bom mineiro. É o carioca que vai tentar se manter aqui em Minas Gerais. Pelo que eu entendi de vocês, então, no Verdade ou Mentira de hoje, é verdade. O Guga tem mais carinho agora, é isso? É verdade, mas é mentira. Eu acho que é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Então, é o seguinte, tem parte que é verdade, tem parte que é mentira ainda, né? Isso. É mentira. Pode ser um carinho temporário. É a mentirinha, então, né, Nath? Está virando verdade, é a mentirinha, é a mentirinha. É, exatamente. Acho que ele vai ter que... Ele pode até ter ganho a simpatia, mas se isso vai fazê-lo manter no time, manter no Atlético, aí já é outra história. É, se meter um golzinho no título na Copa do Brasil, aí pronto, aí vira verdade absoluta, é isso? Aí melhora um pouco. Aí o carnaval fica completo.